Música Qual que é a nossa rádio? Qual que é a nossa rádio? Dois, quatro, sete, no sapatinho Clica devagar, clica devagar Isso, vai, vai Bora gente, e agora? É a revolução, gente Vira aí geral É você aqui? Aham Alô, alô Cadê o grito da galera que não vai ficar milionária Porque o roubo não tá milionário Poder sair e dar um salve aí, viu? Que eu vou pra outra rádio Qual que é o sinal, cara? Qual que é o sinal? O cara tá com o refém lá no fundo? Tá escutando vocês? Tá geral na rádio vocês? Eu vou sentir Ipiranga Não vem nenhum de vocês pro meu sentido Senão vocês podem me atropelar sem querer Tá ligado? E deixa eu sair na frente Não, relaxa Ô gente, essa jogada aí de manter um refém foi inteligente, né? Que ainda pode ficar de boa Que a polícia não pode meter uma bala Que é meio ridículo, né? Tipo, você negocia fuga e tá aqui com o dinheiro roubado Bora, bora, bora Bora, 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 bora É agora, turma Tô daqui com o refém ainda Mantenha esse refém aí, cara, senão a polícia mete bala aqui Mantenha com a arma na cabeça do refém Boa, cara, boa Senão nós aqui tá fudido, cara Ué, Jury Crofts vem em mim Móla, foca aí, foca aí Foca aí, foca aí Mostra pra esse refém o que que é nós Eu quero ficar de boca, eu tiro meu olho Não, cara, faz sinal Isso aí tá me arrepiando com a minha acessibilidade Eu quero ficar de boca, eu tiro meu olho Você viu que tem duas polícia atrás de nós, né? Boa Cara, eu vou te falar um negócio Quando a gente mapeia o local, sei não se a polícia consegue vir atrás, viu? Tudo calculado Porque eu quero ficar de boca, eu tiro meu olho Nossa senhora A polícia inteira tá atrás de mim, velho, ó Calma, eu sou um suportável legal Você tá sendo só insuportável Exatamente, mas pra mim tu é um insuportável chato Pra as pessoas talvez possa ser legal, entendeu? Tipo, eu não amoto E você falando que eu sou o passarinho Mas você fica na rádio, você me resgata Então por que que você faz isso tudo? Tu vai vender só comigo, tá? Tinha brother, né, cara? Quando eu rodei tu me ia me resgatar também Aí é bosta E tu foi na favela falar que é pra me resgatar por quê? Ué, eu não fui... Tá dando meta, cara? Os caras da favela... Olha pra trás aí, ó Fica dando bobeira aí, ó Eu quero ficar de boca, olha aí, ó Tô no caminho errado, cara Tô no caminho errado, cara Você conhece esses PM aí, cara? Conheço? Relaxa, cara Eles são bons? São bons pra caralho, muito bons É? Aham Cara, as polícias da cidade em geral são bons, né? De moto Cara, são cracudos, né? Porque eu tenho que pensar que tu dá uma fuga por dia Eles fazem 15 perseguições É Então eles tão 15 vezes mais treinados Se não ficar bom, pode largar a mão, né? Aham Mas eu sou mais você, viu, cara? Prepara, relaxa Nossa, turma, é agora, gente Ele é o coronel da polícia que tá atrás de nós Ih, que coisa boa Xiii, calabou É mesmo? Aham É o... Fazer de babaca, cara Cara, nós deu sorte que se separou bem Olha aí, só duas motos, cara Tranquilinho Aham Queimei que os carros... Eu vou te falar, não que broxou Mas eu achei que aí ia ter até mais polícia atrás É? Duas policia, cara Ixi Dinheiro tá na mão, cara Relaxa, cara Ixi, pô Dinheiro tá na mão, gente Quer ficar de boa, curtindo o teu rolê? Quero Perfeito, então Boa Boa, cara Tem gente de neve aqui, tá ligado? Senão... Não já sabe, né? Se cair aqui é a maior vergonha do mundo Quê? Mano, eu caio aqui Calma Cara, eu ia ficar puto, hein? Ó, ó Tá me botando pressão Vou bater de propósito Tô zoando, tô zoando Vai Ih, gente Tem duas polícia, velho É um negócio que... Mas já entra com tudo, velho Coloquei Vem, seu polícia, otário Vem na minha, cara Vem na minha, cara Vem na minha Me segue, me segue, me segue Ih, os polícia não tem respirador, seus trouxas Vem na minha, vem na minha Tô na tua Vem na minha Ele tá atrás, ele tá atrás Tá? Aham ano Não tem problema, não Vem, vem, vem Vem, vem, vem Bora, bora, bora Vem na minha, vem na minha Tô na tua, hein Vem na minha, povo! Vem na minha, povo! Aqui eu sou muito foda, caralho! Duas policinhas só, tá tranquilo, o dinheiro tá na mão, filho! Ih, família, tão bem aí? Vem, vem, vem! Vamo, vamo! Eu achei que ia vir mais policia, velho, mas melhor ainda, só dois, filho! O dinheiro veio na mão! Ih, gente, aqui eu não sou trouxa, eu mapeei isso daqui, rapaz! Ih, caralho! Vai esperar eles pra orquestrar o plano? Eu acho que eles não vão vir, cara! Tu acha que não? Os cara tá sem respirador, os cara é burro! Ainda bem, a gente tá sempre preparado! Mas peraí, faz o seguinte! Dinheiro fácil, mas foca! Vou te falar lá em cima! Qualquer um dos dois lados, viu, cara? Não tem problema! Gente, gente! Ó, fica um pouco aí, mas pelo que deu a entender, não tem policia vindo, tá? Eles não estão vindo, segura aí, segura aí! Bora! Tá? Fechou, fechou, fechou! Segura um pouco aí, segura um pouco aí! Mantém, mantém, puxa! Boa, boa! Esse cara já tá com a faca esperando ali, gente! Cês acham? Ai, que bagulho! F***, pô! Peraí, peraí, peraí! Tá aí? Tô aqui, bora! Fechou, bora! Acho que eles podem dar a volta e tá esperando nós aqui em cima, tá? Tá, tá, tá! Mas aí é o plano B! Entendi, bora! Bora rapar! Pessoal, aqui é a gente, aqui é a gente! Tem polícia aqui em cima, tem polícia aqui em cima! Tem? Tem, tem! Tá comigo aqui, tá rendido! Tentou entrar? Uhum! Ele entrou aqui daqui, ó! Ai, Pocó! Vai puxar mais, ó! E aí, seu polícia? Que que cê tá fazendo aqui? Cê se achou espetalhão, cara? Fazer o meu trabalho, porra! Ah, é? É! Aí, ó! Quer se dar muito de espetalhão! Quer ganhar o aumento! Dá uma olhada aí, cara! Quer se dar de espetalhão, cara? Vai, trouxa! E aí, cara? E agora que eu faço isso, cara, hein? E agora? E aí? E aí? E aí, seu cara não conta do bigalho, hein? Hã? 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 Abriu até aí, pô! Sabe o que foi legal, cara? Abriu até a portinha pra gente aqui, ó! Pra mim, tu não abriu, não! A porta tá aberta aqui, tá aberta, tá aberta, tá aberta! Tá aberta? Eu quero ficar de boa com o tio meu aí, né? Tá aberta a porta! Vai, vai! Cara, o negócio é o seguinte, puxa ele pra aqui, puxa ele pra aqui, cara! Hã? Fala aí, fala aí! Esse cara aí vai passar informação do que que tão falando na rádio pra nós, senão nós vai matar ele! O que que eles tão falando? Eles tão vindo aqui? Eles tão cercados? Qual o papo aí? Fala a verdade! Tu acha que não tá vindo aqui não? Tu acha que os cara é besta, é, porra? E agora? E agora? O que que a gente faz aqui? Fala aí, porra! Eu não sei! A gente tá cercado na parte de cima, mano! A gente tá cercado na parte de cima, mano! Quer voltar pra água, cria? Tamo cercado! Faz o seguinte, cara! Hã? Xuxa a faca nesse maluco aí! A faca nesse maluco? É! Vou soltar ele! Será que não dá problema de eu matar sem querer não, se eu soltar? Hein? Solteiro! Ah, não! Suave! Quer chuchar a faca nele e meter o pé? Hum... Que que cê acha, cara? Eu te chucho a faca? Eu acho que o helicóptero vai pôcar bala na gente, mano! Vai dar B.O. Vai dar merda! Vai dar merda! E ele é patente alta! Ele é patente alta! Tá chegando a polícia aqui na frente! Volta! Faz o seguinte, mantém esse cara de refénio! Aham! Eu vou... Pera aí! Fica aí! Fica aí, cara! Mano, a gente tá cercado na frente! A gente tá cercado na frente! Tem muito policial na frente! Calma, calma, calma! Relaxa! Fica aí! Olha o teu GPS aí! Pera aí, gente! Cadê a saída aqui, velho? Não tô vendo! Tá muito escuro pra mim, gente! Vem desenro a sucesso da peste aqui! O cara não tá aqui mais, o cara tá mais pra frente! Tá?! Boa! Pera aí, pô! Esse cara tá olhando lá na frente, tá tranquilo Caralho, isso aqui é cena de filme, gente Nós tá inovando esse negócio, caralho Tô falando pra vocês Red Red Qual foi, qual foi, qual foi Vamos voltar, cara, vamos voltar Eu vou pedir pros caras subirem ali Ele falou que tem policial vindo por cima, quer se jogar na água lá? Bora, bora Não, mas fica ele ali, vai mandar os outros dois subir com as armas Coronel, coronel tá aqui na frente Tem um aqui na frente, bora lá, bora Eu tô falando até alto demais, bora Vem, aí, bora, bora Aí, ele vai manter o outro de refém lá ainda em cima, cara É? Rala, rala, rala Outro plano, mano, que eu tinha pedido pro moleque da favela fazer Vamos ralar daqui logo Bora, bora Bora, volta pra amanhã no lugar, cara A gente tá cercado lá na frente Bora, 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 bora É tu, é tu, é tu Bora, puxa Pessoal Cara, bando os caras voltarem, os caras ficarem lá pra ajudar ele, peraí Tá Vai, caralho Bora, bora Pede lá, pede lá Ele ralou, ele veio com nós, ele soltou o policial e veio com nós, a gente tá fudido aqui Vamos ralar Bora, bora É? Então bora Seguinte, seguinte, seguinte Cara, mas o policial vai falar agora, cara Fudeu, a gente tem... Olha só, vocês vão ter que ir pra minha moto que tá lá perto do Nióbio O Paulo que tá com o dinheiro me segue, mano Qualquer coisa, se vocês rodarem, a gente paga a multa com o bagulho, mano Suave? Cara, tinha que ter matado o cara, ele vai falar o plano todo Fechou Ô, Paulo, Paulo, eu sou esse aqui, Paulo O cara vai falar o plano todo, cara Vamo embora agora Ele vai, ele não ouviu, ele não ouviu Como não, ele viu a gente voltando pela água Ele sabe que a gente voltou, fodeu, mano É, vacilaro, cara, vacilaro Me segue, me segue, confia, confia Nossa, vacilaro demais, véi, era pra matar o cara Suave? Mas enfim, vai, vamo lá, agora já era, né, cara Vamo nessa Relaxa Eu falei que tinha que matar aquele cara, véi Falei que tinha que ter matado o cara É só o azul vim comigo e o Luan Que eles não sabem o que tem em cima E o Paulo me segue Boa, boa, boa Boa Ah, vamo, vamo, vamo usar do problema agora, gente Caralho, me essa senhora Vai, vai, tô te esperando Me segue, vem, vem Peraí, peraí, deixa eu só virar, deixa eu só virar, peraí Vai O resto vai pra onde, o resto vai pra onde? Ô, Paulo, Paulo Tô aqui Paulo, cadê tu? Aqui, atrás de cê Tá, calma, me segue Confia, vem, vem Cadê cê? Peraí Peraí, cara Esse aqui é o cê? Cadê tu? Tá onde tu? Aqui, aqui, atrás de cê Me segue, me segue, me segue Rápido, rápido, rápido Vai logo, cara Vem, vem Nossa, é muito difícil, véi Cara, qual é que eu perco o cara no meio do mar? Meu Deus do céu Tô ficando tenso, gente Véi, a única coisa que eu achei que podia ter sido mais Era mais dinheiro, véi Era mais dinheiro, véi A polícia ficou perdidinha, gente A polícia ficou perdidinha Os dois que tinham, ficou perdido Acho que foi até bom ter vindo menos Se não, isso aqui ia dar ruim agora na saída, véi Ô, Paulo, Paulo, Paulo Ah Ó, teu telefone é Meu telefone é a prova d'água E eu vi pelo meu tele Pelo meu relógio aqui, mano O cara mandou mensagem pra mim Falou que tá Que sujou lá fora Que tem polícia pra caralho A gente tem que meter o pé Aham Mas cê sabe o lugar que cê tá indo? Ó o golzinho à direita ali, mané Olha lá, cara Vem, vem, bora Vão Cê sabe o lugar que cê tá indo, cara? Confia, confia, cara Só vem Tá, e essa parte aí foi com você A minha era só aquela ali, cara Relaxa, cara Confia em mim Então bora, bora Era, mano Então, o plano A era o barco, né? Relaxa, relaxa, mano Tem um moleque da favela lá que fez a boa O azul fez a boa pra nós Antes de ir pro túnel ali Cara, só tô pensando aqui Podia ter sido mais grana, né? Mas é aprendizado Pô, vou te falar A gente vai ter que fazer outro Sabe por quê? A gente fez um negócio Que um presídio Deu 900 mil Esse aqui deu 400 e pouco Sujo ainda, cara Mas escuta só Eu vou pensar bem Eu vou bolar um mió que esse ainda Cê vai ver O melhor que esse Duvida Duvida? Olha, cara Vocês duvidam, povo? Que eu faço um mió ainda Caralho, esse aqui tá muito foda A gente tá maluco, povo Cê é doido Só que eu não quis falar em live, gente Vocês viram que eu fiquei a live inteira Falando, mas eu fiquei enrolando Porque eu fiquei com medo de, sei lá Alguém saber, sabe? Algum polícia, sei lá Até lá Porque eu não sei Não conheço todos Tô Deixa eu ver E aí vai lá e lasca tudo, né, gente? Entendeu? Tô com medo de ter tubarão Cara, cê sabe que aqui tem tubarão, né? Qual foi? Cê sabe que essa vara aqui tem tubarão, né? Sei mesmo Relaxa Vem, vem, vem É Aqui, aqui na frente Vem, vem Sobe, sobe, sobe Tô com visual já Boa, vem Boa Sobe Troca de roupa Ah, do lado do iate, malu Troca de roupa, troca de roupa Troca de roupa Boa, botei roupa da polícia, cara Eu não tenho outra roupa Vou tirar a minha, foda-se Tira, tira Bora, cara Rala daqui, cara Eu tô com dinheiro, maluco Porra A polícia deve estar até lá agora, cara E foda-se do nióbio lá Eles devem estar achando que nós estamos lá com o refém Até agora, mano Tirou oxigênio ou não? Não, 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 não Não, mantém, mantém se precisar Cara, regação Tamo com dinheiro Aí, cara Cê anda de filme, mas não é, rapaz Vai brincando Volta pra rádio e vê se a rapaziada tá bem Tá, tá